Olá pra você de Nanu, que toda a região começa agora aqui pela TV Três Fronteiras, mais uma edição do Jornal do Vale. Na edição de hoje nós vamos mostrar que a Polícia Militar lançou a operação em comemoração dos 249 anos da PM em Minas Gerais. Na ocasião, um indivíduo considerado de alta pericosidade foi preso no bairro Santa Helena, aqui em Nanuque. Polícia Civil fala sobre a prisão de um dos criminosos mais procurados da região. Ele foi preso durante a operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Vamos mostrar também como foi a audiência pública realizada em Nanuque para a apresentação da LDO para 2025. E ainda, Polícia Civil recupera celulares furtados em Nanuque, escrivando a Polícia Civil de Araçuaí. Foi condenada a nove anos e dois meses de prisão. E vejam também, mais um jovem perde a vida para a violência em Teoflotone. O Jornal do Vale de hoje começa agora. A Polícia Militar lançou hoje a operação em comemoração aos 249 anos da PM aqui em Minas Gerais. Na ocasião, um indivíduo considerado de altíssima pericosidade foi preso no bairro Santa Helena, aqui em Nanuque. A operação marca os 249 anos da Polícia Militar Mineira. Em todo o Estado, o efetivo está focado no combate aos crimes violentos, principalmente os homicídios, que têm relação em sua maioria com o tráfico de drogas. Hoje estamos comemorando o aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais, 249 anos. Apesar do aniversário ser da PM, mas quem está ganhando presente é a sociedade. Nós estamos desenvolvendo diversas operações no combate ao crime e naquilo que tem mais afetado a cidade de Nanuque. Que no ano passado, como nos anteriores, a gente tem tido um índice muito grande de homicídios, roubos e crimes contra o patrimônio, como o furto. Então a PM esse ano vem combatendo especificamente esses crimes. São crimes que afetam por demasiadamente a sociedade, trazendo uma sensação de segurança para a sociedade. Então esse ano conseguimos uma redução expressiva nos homicídios, bem como nos crimes patrimoniais, como furto, roubo, extorsão. Então estamos com a redução expressiva. Esse é o presente que a gente dá para a sociedade, desenvolvendo essas operações pontuais. Inclusive na data de ontem, conseguimos prender o indivíduo com mandados do Espírito Santo, envolvido em diversos homicídios, tanto no Espírito Santo, como aqui, como na Bahia. Então a gente nota aí uma criminalidade integrada, né? E a polícia também tem atuado de forma integrada, com a Bahia e o Espírito Santo. Então com a troca de informações, obtivemos a notícia desse mandado em aberto e conseguimos lograr êxito em apreender esse indivíduo. Inclusive portando drogas, né? Apreendemos por tráfico e comandade de prisão. Então a Polícia Militar tem desenvolvido diversas ações pontuais no combate a esses crimes específicos, né? Aqui não estamos tolerando nem homicídio, nem roubo, nem crimes contra o patrimônio, né? E vamos também combater o tráfico de drogas que tem, primeiramente, com foco, que tem envolvimento com roubos e homicídios. Esse é o nosso foco esse ano, trazer de volta aí a segurança à população, que tanto há tempo já estava duvidosa dessa segurança. Mas trazemos esse ano aí uma redução expressiva nos números aí de homicídios e esses crimes que tanto afetam a sociedade. O indivíduo preso que o tenente citou é o Everton Ferreira Dimas dos Santos, conhecido como Neguinho. Ele tem 19 anos e foi preso no bairro Santa Helena, em Nanuque. Segundo o tenente Diogo, a população tem um papel importante na diminuição da criminalidade, fazendo denúncias anônimas. É, isso, isso, bem lembrado aí esse assunto do 8.1, que a população pode estar participando do policiamento, não só a polícia militar, mas também a população através do 8.1 ou 9.0. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de fazer essa ligação, mas pode ficar tranquilo que o número não é identificado, a pessoa não é identificada, se ela, mesmo sem querer falar o nome ou se identificar de qualquer forma com o endereço, nome, a ligação cai. Então, não corre nenhum risco e com essas denúncias aí, a gente pode estar, né, em parceria com a população, a gente pode estar atuando mais especificamente e com efetividade, eficácia e eficiência muito maior com a participação da população. Confira agora as manchetes que são destaque nos principais jornais do país. Jornal Estado de Minas, BH é a sexta capital com menor taxa de homicídio do país. De acordo com o Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Salvador Lidera Lista e Florianópolis registram o índice mais baixo. Jornal Hoje em Dia, BH tem 42 mil jovens de 10 a 14 anos sem proteção completa contra a dengue. Cerca de 49 mil pessoas iniciaram o esquema vacinal, mas só 7 mil completaram a etapa. Jornal Folha Vitória, criança de 6 anos é espancada até a morte e mãe brutalmente agredida em Cariacica. Segundo a polícia, o principal suspeito de cometer o crime é o pai da criança e companheiro da vítima, um homem de aproximadamente 45 anos que ainda não foi localizado. Jornal Tribuna da Bahia, militantes do PT declaram apoio a Kleber Rosa em Salvador. Uma ala do PT soteira apolitana insatisfeita com a condução da pré-campanha em Salvador decidiu declarar apoio ao pré-candidato do PSOL, Kleber Rosa. Jornal Globo, Campos Neto encerra hoje reunião do Banco Central que define juros. Entenda o que está em jogo. Declarações foram interpretadas no mercado como tentativa de pressão sobre a autoridade monetária. A Polícia Civil recuperou cinco celulares que foram furtados aqui em Nanuque. Vamos falar agora com a repórter Ellen Welten que traz mais informações. A Polícia Civil de Nanuque divulgou que recuperou cinco celulares furtados aqui da cidade de Nanuque. Os donos dos aparelhos já foram identificados e as providências para restituição estão sendo finalizadas. Os policiais também informaram que já identificaram algumas pessoas, alguns suspeitos de receptarem e de apropriarem desses produtos de furto. Veja agora como está cotado o dólar para o dia de hoje. O dólar comercial está cotado hoje a R$ 5,43. O dólar turismo R$ 5,62. O euro R$ 5,83. O grama do ouro R$ 404,39. O bit com R$ 357.430. No próximo bloco, vamos mostrar que a Polícia Civil se pronunciou sobre a prisão de um dos criminosos mais procurados da região. Ele foi preso lá no Rio de Janeiro, na operação no Complexo da Maré. E ainda mais um jovem perdeu a vida para a violência em Telflotone. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. O estúdio Gilmar Ré é referência no quesito beleza e modernidade. Gilmar é especialista em visagismo e colorimetria, que garante uma transformação através de análise criteriosa. No corpo do cliente, altura, profissão, cor da pele, evidenciando o que há de mais bonito. No estúdio Gilmar Ré, você encontra todos os serviços oferecidos em um salão de beleza, com o diferencial do profissional visagista. Agende seu horário através do telefone 339-844-35532 e descubra o que há de mais lindo em você. Que a Nanduque Telecom é o melhor provedor de internet, você já sabe. Aqui os planos de internet são feitos sob medida para sua necessidade. Planos de 35 a 300 mega. Nanduque Telecom. Aqui sua Netflix não trava. Seu jogo fica sem lag e sua experiência com ultra velocidade será de verdade. Experimente o novo. Nanduque Telecom. Internet como internet deve ser. A Dinheiro Fácil está há quase 20 anos no mercado. Oferecendo crédito para aposentados, pensionistas, funcionários públicos, estaduais e federais. E agora também está atendendo quem não recebe décimo terceiro, os beneficiários do BPC Loas. Com um atendimento rápido e seguro, a Dinheiro Fácil oferece as melhores taxas do mercado, sem cobrança de tarifas e seguros. Dinheiro Fácil fica em frente à rodoviária de Nanduque. O telefone é 339-8758-8858. Academia Ironman. Tradição e compromisso. Aliados para melhorar sua qualidade de vida. Uma estrutura moderna e completa para te ajudar no desenvolvimento do seu projeto pessoal e alcançar seus objetivos. Na Academia Ironman, você encontra equipamentos modernos e profissionais qualificados. É hora de você cuidar do seu futuro e mudar de vida. Vem para a Academia Ironman. Fica na rua Itambacuri, o número 460 no... Para nós do Cicobi, tornar o mundo melhor não é só um desejo. É uma escolha que fazemos diariamente. Por isso, cada decisão nossa hoje é também um compromisso com o futuro sustentável. E é assim, cooperando com o amanhã e sempre perto de você, que decidimos nos comprometer ainda mais. Com a vida financeira mais justa. Com as pessoas e suas comunidades. E com o meio ambiente mais equilibrado. Vem com a gente. Vamos fazer ainda mais pela sustentabilidade. Conheça os nossos sete compromissos em... www.cicobi.com.br Barra Sustentabilidade Mais que uma escolha financeira, a decisão de cuidar do que é valioso para todos. Se colhe. Estamos de volta com o Jornal do Vale. O Dr. Luiz Bernardo, delegado de Polícia Civil aqui de Nanuque, falou sobre a prisão de um dos criminosos mais procurados da região. O Palito, lá de Carlos Chagas. Ele foi preso durante a operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. As informações são que um dos criminosos mais procurados do Vale do Muguri, conhecido como Palito, está entre os 24 presos durante a operação realizada pelas Forças de Segurança no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, Palito comandava as ações criminosas do TCP, Terceiro Comando Puro, em Carlos Chagas. Nós tivemos a notícia, acompanhando pelos grupos policiais, uma operação recente, realizada no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré. E nessa oportunidade foram apreendidas presas 25 indivíduos. Segundo informações, oito indivíduos são do Estado de Minas Gerais e dois deles são de Carlos Chagas. Um deles, o Palito, é líder da facção criminosa TCP em Carlos Chagas, aqui próximo a Nanuque. Já foram realizados diversos esforços, integração entre as polícias de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, para localizar o Palito. E recentemente ele caiu preso. Um indivíduo extremamente perigoso. A Polícia Civil tem informado que essa facção criminosa TCP, oriunda do Rio de Janeiro, ela tem se instalado e aumentado as suas ramificações aqui no Estado de Minas Gerais. Portanto, são indivíduos extremamente perigosos, bem articulados, que dispõem de alcançar o poder de fogo. E a Polícia Civil vem orquestrando ações justamente para combater esses grupos criminosos violentos. Segundo o delegado, Palito está envolvido no tráfico de drogas e homicídios. E atualmente, comandava as ações criminosas à distância, diretamente do Complexo da Maré, onde foi preso durante uma operação que investiga a morte de um sargento do BOPE. Inicialmente ele se instalava em Carlos Chagas, responsável pela prática de alguns homicídios, pelo tráfico massivo de drogas na região de Carlos Chagas. Depois de um tempo ele começou a foragir e ir para outras localidades, até para o lado da Bahia. E depois nós tivemos informações que ele se omisiou no Complexo da Maré, local onde muitos indivíduos foragidos, muitos deles integrantes do TCP, como nós acabamos de se confirmar com essa operação no Complexo da Maré, estão omisiados no Complexo da Maré, porque facilita a ação de não serem presos e continuarem a comandar o tráfico mesmo longe. Vamos agora a mais cotações para o dia de hoje, vamos ver preços de carnes e também de cereais. A rouba do boi gorda está cotada hoje a R$ 221,50. O quilo do frango R$ 7,15. O quilo do suíno R$ 7,27. A saca de 60 quilos de café arábica R$ 1.354,53. De café conilon R$ 1.140. De milho R$ 57,71. Seguimos com o Jornal do Vale. Mais um jovem perdeu a vida para a violência que assola a cidade de Teoflotone. Quem traz os detalhes sobre esse caso é o repórter Elvis Passos. Se aproximava do meio-dia dessa terça-feira, quando a vítima, a bordo de uma moto na cor branca, acessou o corredor Gazinelli. O local fica na zona sul de Teoflotone. Logo na entrada, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo e caiu mais à frente. Na realidade, recebemos a informação de que um indivíduo estaria caído aqui na entrada do corredor Gazinelli e possivelmente vítima de disparo de arma de fogo. Então, a guarnição, que é a nossa Popsul, uma patrulha de operações que tem ficado constantemente aqui no Eucalipto, e nós estamos aqui à margem do Morro Eucalipto, a primeira guarnição, então, que chega ao local, depara realmente com a vítima caída ainda com vida e com a moto também caída ao solo. A vítima foi socorrida. Infelizmente, a gente já tem a notícia que vem a outra. Maicon Ferreira dos Santos tinha 25 anos e, segundo a polícia, morava nas proximidades. Ele não tinha passagens. De acordo com a PM, ele estaria retornando do local onde trabalhava com a mãe. A vítima não tem nenhuma passagem pelos meios policiais. Nós não temos nenhum registro de ocorrência que possa ligar essa vítima com algum cometimento de infração. Tem alguma dinâmica, algum relato do que pode ter acontecido? Como pode ter acontecido esse crime aqui na entrada do corredor, Maicon? Nós não temos ainda uma certeza da dinâmica. Nós temos aqui algumas especulações. E sobre especulações, a gente prefere não tocar no assunto, porque nós temos que colher melhores dados do ambiente, noticiar a polícia judiciária para que a gente possa responder qual a motivação desse crime. A vítima é moradora aqui dessa região? A vítima é moradora da região, nas proximidades, residia com a sua genitora. É as informações que nós temos por familiares que passaram as informações. Toda situação regularizada, não há nada em desfavor até o momento. Há uma necessidade de nós tentarmos compreender melhor aqui a dinâmica, buscar elementos de prova no ambiente para que a gente possa responder essas perguntas. Temos informação que ele teria passado em um salão de cabelo, feito um corte de cabelo ou utilizado algum serviço nessa barbearia, pago pelo serviço e estava se deslocando para a sua residência. Possibilidade, nós temos várias. A gente prefere não tocar e especular em assuntos aqui da dinâmica, porque nós não temos certeza. E aí poderíamos distrair as operações que serão feitas para responder ao crime. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e durante os trabalhos de praxe, 13 cápsulas deflagradas compatíveis com pistola calibre 9mm foram recolhidas. De acordo com o subcomandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, o Major Branche, que acompanhou a ocorrência de perto, ainda não há qualquer tipo de informação sobre motivação e autoria. Este crime é um dos crimes que, para nós, foge totalmente daquela regra que nós estávamos tendo com facções criminosas. É preciso que nós entendamos melhor este fato. Não ficou definido como os autores se aproximaram da vítima, de carro, moto ou a pé. A polícia encontrou dificuldades para localizar testemunhas que pudessem afirmar o que de fato aconteceu e, principalmente, sobre as características dos indivíduos que efetuaram os disparos. A única diferença é que nós temos um indivíduo que, até o momento, não está ligado com nenhuma situação de crime. Testemunha nós ainda não temos, né? Para que possa afirmar que realmente tenha visto o crime acontecendo no local. É claro que as pessoas, certamente, poderão ter testemunhado, mas nós também teremos que ter o zelo de buscar essas pessoas e cuidar da segurança delas para que elas possam contribuir com a justiça. Por enquanto, uma possível informação que seria a motocicleta, mas, como eu disse, temos que checar a informação. No próximo bloco, como foi a audiência pública realizada em Nanuc para a apresentação da LDO para 2025 e, ainda escrivando, a Polícia Civil de Araçuaí foi condenada a nove anos e dois meses de prisão. O Jornal do Vale volta logo após o intervalo. A moto Nanuc lança o modelo mais esperado do ano, a XRE300, a Saara. O lançamento foi regado a muita descontração, beleza e tecnologia. A nova Saara tem faróis, lanternas e piscas em LED. Tomadas para recarga, painel blackout 100% digital, indicador de marchas, computador de bordo, suspensão traseira com set e regulagem. A moto foi redesenhada, inspirada em modelos de alta cilindrada. Não perca tempo, vem conhecer tudo o que a nova XRE300 Saara tem para você. Vem até a moto, Nanuc. A Saara pode ser sua. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. O Poço Reunidas é o melhor da região e não é por acaso. Aqui você encontra profissionais capacitados e treinados para oferecer um atendimento rápido e com excelência. Os combustíveis têm qualidade comprovada pelo Grupo Ali, oferecendo potência, durabilidade do motor e economia. No AliExpress, você encontra os serviços de lubrificação, trocas de óleo, fluidos e filtros. No Poço Reunidas, você ainda encontra uma completa loja de conveniências. Abasteça com inteligência e segurança. Venha para o Poço Reunidas, na Avenida Santos Dumont, 1600, no bairro Vila Nova, em Nanuque, em frente ao Estado Municipal. RN Diesel Auto Car. Profissionalismo, qualidade e desempenho garantidos. Agende já o seu serviço e mantenha seu carro em perfeitas condições. RN Diesel Auto Car. O Laboratório Rivania Ghanem tem como missão contribuir com a promoção à saúde, através da prevenção e o auxílio diagnóstico com ações sustentáveis e rigoroso controle da qualidade. Para esse controle da qualidade, seguimos a norma internacional, a ISO 9001-2015, uma certificação, onde seguimos todo o controle de requisitos da gestão. Estes requisitos da gestão são implementados em todas as etapas, em todos os processos dentro do laboratório, através do esforço contínuo e conjunto de toda a equipe. Laboratório Rivania Ghanem. Aqui cuidamos de você. Esse é o nosso propósito. Estamos de volta com o Jornal do Vale. Uma escrivã da Polícia Civil de Araçuaí, aqui em Minas Gerais, foi condenada a nove anos e dois meses de prisão em regime fechado. Quem traz as informações sobre esse caso é a repórter Ellen Welder. Uma escrivã de Polícia Civil da cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, foi condenada a nove anos e dois meses de prisão e perda do cargo público. Normélia Lopes Gama, de 55 anos, estava afastada do cargo para fins de aposentadoria. As denúncias contra ela vão desde inserir dados falsos no sistema para fraudar procedimentos envolvendo familiares, desde assédio moral aos colegas de trabalho. A decisão da prisão da Normélia, ela está em primeira instância, ou seja, a funcionária pública ainda tem direito de recorrer. Confira agora a previsão do tempo para a Nanuc e toda a região. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. No norte do Espírito Santo, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade, mínima de 19, máxima de 34 graus em Nanuc. Em Carlos Chagas, mínima de 18, máxima de 34 graus. Em Serra dos Amorãs, mínima de 19, máxima de 26 graus. Em Montanha, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em Mucurici, mínima de 19, máxima de 25 graus. Agora vamos mostrar como foi a audiência pública realizada em Nanuc para a apresentação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025. Na tarde desta segunda-feira, a Administração Municipal realizou mais uma audiência para a apresentação da LDO, a Lei Orçamentária para o ano de 2025. O valor orçado para 2025 é de pouco mais de 220 milhões de reais. A apresentação foi feita pela Secretária Municipal de Fazenda e pelo assessor contábil do município de Nanuc. Hoje o nosso objetivo, a audiência pública, foi para mostrar à comunidade em geral a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um cumprimento que nós temos que fazer dentro do nosso calendário, onde nós enviamos para a Câmara Municipal para apreciação dos vereadores até o dia 15 de abril, essa lei, esse projeto de lei. E aí nós realizamos essa audiência para explicar não somente aos vereadores, como também aos munícipes, quais são as diretrizes que nós temos para o próximo exercício, o exercício, no caso de 2025, relacionado ao orçamento. Então, todas as previsões de despesas, de receita, nós apresentamos aqui hoje, para que em julho, em agosto, estarmos confeccionando, elaborando a Lei de Orçamento Anual. A LDO, ela é uma das diretrizes que determinam, que encaminham para o orçamento 2025, as bases para a construção de um melhor, as políticas públicas do município. É um orçamento anual. Esses valores são para determinados anualmente, de acordo com a necessidade regional para o desenvolvimento do município. A palavra foi passada aos secretários municipais de governo para falarem sobre o orçamento e onde as verbas serão aplicadas. O vice-prefeito de Nanuc falou sobre a importância da apresentação das dotações orçamentárias. Com certeza, né, é uma lei da diretriz orçamentária, onde é discutido aqui todo ano e hoje foi concluído aí mais um aqui na Câmara Municipal. A gente só tem que agradecer aí a presença do público e a presença de todos que participaram e de vocês da imprensa por estarem aqui presentes. O projeto de lei da LDO já foi encaminhado para a Câmara Municipal para que os vereadores possam analisar e depois votarem para ver se aprovam ou não o orçamento. Essa votação tem que acontecer até o próximo dia 17 de julho. Muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia e até a próxima edição. Nossa cidade está mudando, mudando como a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura em um minuto. Seja bem-vindo à Prefeitura em um minuto. Aqui só tem notícia boa. Vamos dar um giro rapidinho no bairro da Vila Esperança. Vamos lá bater um papo com a comunidade para saber como é que está o andamento da Avenida Anhanguera. Uma avenida tão sonhada por todos aqui em Nanu. Eu moro aqui na Vila Esperança, na rua Maré Equipéria, onde a casa é 284, casa A. E realmente aqui estava precisando mesmo desse asfalto aqui. Estava desejando realmente um asfalto bom, desde que nem que está acontecendo, né? Realmente está ficando um serviço muito bem feito, entendeu? E realmente está muito bom mesmo o asfalto. E vai ficar melhor ainda, né? Depois que terminar. E falta lá em cima ainda para acabar de terminar. Mas realmente está ficando maravilhoso o asfalto. Está muito bom mesmo. Quer ficar por dentro de tudo que acontece? Se ligue aqui no Prefeitura em um minuto. Até amanhã. Tchau, tchau. Nossa cidade está mudando, mudando. Como a Prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura em um minuto. O Movimento Nacional pela Vacinação não para. Agora é contra a gripe. Idosos, gestantes, crianças e demais grupos prioritários devem procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação. Assim, a gente continua a proteger a Ana e o Pedrinho, que ainda nem me conhece. Acompanhe os planos de futuro do Paulo e segue ao lado da Bia para ela não parar de ter uma infância cheia de vida. Porque a vacina previne milhões de casos da doença. Contra a gripe, eu digo sim para a vacina. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. A Escola Adventista tem 125 anos de experiência. Uma história de educação e sucesso. A educação adventista oferece a educação básica nas etapas da educação infantil ao ensino fundamental 1. Temos também o integral, que funciona horário comercial. Nosso lema sempre é escola adventista, muito além do ensino. A educação adventista impacta a família, a sociedade e os pontos mais importantes do caráter do aluno, pois uma educação para a vida é sinônimo de qualidade. Vem fazer parte dessa família e construir uma história de futuro. Hashtag educação adventista, muito além do ensino. Quer cuidar do seu corpo e contar com a orientação das melhores profissionais do mercado? Então venha para a Shape Fitness Academia, uma academia especial dedicada à mulher. Aqui você encontra uma infraestrutura completa com equipamentos modernos, profissionais qualificadas e programas personalizados, de acordo com a sua necessidade. Venha cuidar da sua saúde. Aproveite e conheça a nossa loja. Fique em forma e mantenha-se na moda. Na Shape Fitness Academia, você encontra condições especiais. Rua Araguaria, número 135, no centro de Nanuque. Gente, o assunto é sério. Não deixe a água parada e proteja a sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação. Não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde. Quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas. Na Cupermista Cooperativa de Nanuque, você encontra tudo o que precisa para o seu agronegócio e muito mais. Oferecemos uma ampla variedade de produtos de qualidade, desde nutrição animal, adubos e defensivos, até produtos veterinários, implementos agrícolas e artigos para jardinagem. E temos uma exclusividade que você não pode perder. Sal mineral, copersal, que garante a saúde e o bem-estar dos seus animais. Na Cupermista, prezamos pela qualidade, tradição e confiança, para que você possa contar conosco em todas as suas necessidades. Faça parte da família Cupermista e descubra o que é ter uma parceria de sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri